Olha lá, olha lá! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Uh! Valeu, bom! Valeu! Que isso aí? Olha aí, né? Essa é a vaquejada para o Cícero na cidade de Vazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Hoje é domingo. 11 de julho de 2010. Olha aí! Está lotado hoje. Veja aí a boa. Que bacana! Vamos já, vamos já! Vamos já, vamos já! Vamos já, vamos já! Muita gente! Esse é o maior parque de vaquejada do Nordeste do Brasil! Olha o céu aí! Está lotado! Está lotado! Já vem, já vem, já vem! Espera mais daqui a uma paquera ali, viu? Vamos já, vamos já, vamos já! Olha! Você já vem ali, você já vem! Já vem, já vem, já vem, já vem! Eu vou me embora! Eu vou me embora! É! Eu vou embora! Eu vou embora!